Centenas de estudantes do Colégio Marista Dom Silvério fizeram no dia 1º de abril uma manifestação em frente à escola, na região centro-sul de Belo Horizonte. Cerca de 300 alunos participaram do ato, em protesto contra a demissão de duas professoras que aderiram ao movimento grevista da categoria, realizado entre os dias 22 e 29 de março. A revolta dos alunos a respeito de certas ações da diretoria, que não envolvem diálogo, que envolvem simplesmente ações que, como a diretoria já afirmou, são de soberania da diretoria e não são palpáveis para os alunos terem interferência nisso, assim como o desgaste das duas professoras com o colégio, a revolta dos alunos a respeito desse tipo de ação também já é mais antiga. E a demissão das duas professoras também foi a gota d'água. O colégio não liberou nenhum comunicado oficial a respeito da demissão das duas professoras e a devida justiça também não foi feita às duas professoras, que foram chamadas em horário de aula para receberem o aviso de dispensa. Está acontecendo uma postura dos alunos contra uma posição arbitrária, uma posição ilegal e imoral. Partindo do Colégio Dom Silvério, eu não assusto com nada não, porque é prático o Colégio Dom Silvério ser repressor, ser ruim com os professores, os professores trabalham sob pressão e eu tive a experiência na época do plano Collor, a única escola em Belo Horizonte que não respeitou o congelamento de preço foi o Colégio Marista Dom Silvério. E a minha opinião é a seguinte, de marista esse colégio não tem nada. Acho muito bonito os alunos terem essa consciência, apoiar os professores, que os professores estão aí para ajudar os alunos. E a escola não pode ter, ditadura já acabou no Brasil. Essa coisa, diálogo tem que haver sempre, é o ver sempre. E eles não dão diálogo não, tenta conversar com a diretoria para ver se eles dão diálogo. Não dão diálogo, eles são autoritários, violentos. Volto a frisar, de marista eles não têm nada. Com frases de ordem, cartazes, apitos e usando o nariz de palhaço, eles reivindicavam a imediata reintegração das docentes. Na última quinta-feira, o Sindicato dos Professores encaminhou um ofício ao Ministério Público do Trabalho, pedindo uma reunião em caráter emergencial, com a participação da direção da escola, visando o cancelamento das dispensas efetuadas e a imediata reintegração das professoras demitidas. Olha, nós entramos ontem no Ministério Público do Trabalho, solicitando uma intermediação daquele órgão público, para que nós possamos discutir a ilegalidade das demissões e retomar de novo, novamente, o espaço interno da escola, dentro da normalidade, já que as demissões causou uma situação de confronto, não só entre o sindicato e a escola, mas também entre os alunos e pais da instituição, que querem o retorno desses professores para lecionar de forma tranquila na instituição de ensino.